Joilson do Carmo Tavares, 34 anos. Ele estava com a criança, um filho de 5 aninhos, e a companheira Natália. O Joilson não queria mais o fim do relacionamento. Ele tem a coragem de pegar uma faca e aplicar vários golpes na Natália. Essa história tá chegando pra mim aqui agora. Essa aqui é a Natália. Como é que tá o estado de saúde dela, hein? Porque o Joilson disse, opa, consegui matar, morreu, com certeza morreu. Morreu nada, rapaz. Olha como é que tá a Natália no hospital, agora lutando pela vida. Mas e o Joilson? O que vai acontecer com ele? Adriana Rezende ao vivo agora, direto do Rio de Janeiro. Ô, Adriana, você tem todas as respostas. Boa noite pra você, minha querida. Olá, Passaia. Boa noite pra você e pra todos que estão com a gente aqui no Cidade Alerta. Você sabe que esse mecânico, Joilson do Carmo Tavares, de 34 anos, ele foi encontrado hoje pela polícia na casa de um amigo em Santa Cruz, na zona oeste da cidade. Era lá que ele estava escondido desde que tentou matar a ex-mulher, a Natália Silva, de 29 anos. O Joilson, ele teve a prisão decretada no dia de ontem pela justiça e era considerado foragido. Inicialmente, informalmente, ele confessou ali pra polícia que tinha agido dessa forma porque havia perdido a cabeça. E depois, então, ele se reservou o direito de permanecer em silêncio. Na casa onde ele foi encontrado, a polícia localizou também uma grande quantidade em dinheiro, quase 15 mil reais em espécie. A polícia acredita que tudo leva a crer que ele estava planejando uma fuga. A Natália, ela está internada em estado muito grave, mas mesmo assim, ela já foi ouvida pelos investigadores. E o que ela contou? Ela disse que os dois já tinham uma relação de cerca de 7 anos, mas que era marcada ali por muitas brigas e agressões. E que 15 dias atrás, ainda de acordo com a vítima, ele agrediu a Natália e a avó da Natália. A Natália, então, foi a duas delegacias, tentou registrar um boletim de ocorrência, mas não conseguiu. E segundo ela, tudo porque o ex-marido não tinha endereço fixo. Então, essa poderia ser uma tragédia evitada. Essa foi uma falha que agora será também objeto de investigação da Polícia Civil. E você sabe, Passaia, que o Joilson já tinha antecedentes criminais por violência doméstica contra uma outra mulher em 2014. Ele e a Natália já estavam separados há um ano, ela não aguentava mais. Ela dizia que ele não dava paz pra ela e no dia em que tudo isso aconteceu, ela levava o filho do casal, que é uma criança autista de 5 anos, para uma consulta médica. O Joilson apareceu, ofereceu uma carona, justificando que queria ajudar. E foi exatamente nesse momento que ele, então, agrediu, esfaqueou e ainda atirou contra a ex-mulher. E esse crime, segundo a polícia, aconteceu dentro do carro. Depois, ele, então, jogou essa moça na rua. Então, o Joilson, agora, ele vai responder pelo crime de tentativa de feminicídio. Ele hoje, logo depois de ser preso, ele passou mal na delegacia, teve uma crise de epilepsia. A família foi autorizada a entrar para entregar a ele os remédios que ele toma. E logo depois, então, ele foi transferido para o sistema prisional. Passaia. Meu, Adriana, eu vou te falar uma coisa. Eu comento algo aqui que tem homem que, às vezes, fica revoltado e começa a me atacar nas redes sociais. Mas, enfim, se me ataca é porque a carapuça serviu. Eu sempre digo, minha filha, que o homem que não sabe beijar é aquele que gosta de falar e matar. O que eu quero dizer com isso? Que o homem deveria conquistar o coração de uma mulher pelo amor. A mulher está com você porque ela te ama. Mas e agora? Está com você porque ela sente medo? Que tipo de homem é esse, né? Ele tem que falar umas verdades aqui porque tem marmanjão que precisa ouvir.